Alô Mônica, tá ao vivo conosco, diga lá Mônica, oi, oi Mônica, tamo ao vivo aqui, você já tá ao vivo conosco aqui, diga lá, tudo bem? Tudo bem né, começa a chover aqui em Piracicaba, a gente tá aqui na Avenida Armando Salles e Oliveira, de frente com o Remador, pertinho do clube aqui, e tá começando a chover, viu? Olha, o trânsito tá bem normal, tá bem equilibrado, nada de confusão, apesar de ser sexta-feira, tá tudo muito bom aqui, tá tudo muito certinho, tá bom? Tá certo então, Mônica, pede pro Lucas mostrar o trânsito aí, por gentileza, pra nós, pra gente poder ver o trânsito, vai lá. Ao vivo então, direto da Armando Salles, no cruzamento ali, estamos ao vivo, trânsito intenso, nesse começo, começo de noite, olha só que bacana, gente, começo de noite em Piracicaba, trânsito intenso aí, tiver muita movimentação. Ô Mônica, já ameaça chuva aí, já, pra esse lado aí da Vila Resende, ou ainda não? Ih, tá chovendo já, começou a dar uns pingos aqui, sim. Já começou a dar uns pingos aí? É, já tá chovendo. Tá certo então, Mônica, ao vivo conosco. E a previsão do tempo, tem hoje ou não? Enquim, a gente já pode começar a previsão do tempo, pode ser? Vai lá então. Olha só, pra você que tá se preparando então pro fim de semana, amanhã, no sábado, a mínima deve ser de 22, máxima de 32, e a probabilidade de chuva pra amanhã é de zero, não há possibilidade de chuva. Já pro domingo, a mínima deve ser de 22, máxima de 34, e também zero por cento de probabilidade de chuva pro domingo. Já pra segunda-feira, a mínima deve ser de 21, máxima de 35, e 60 por cento de probabilidade, então, lá pra segunda-feira, Neto. Tá aí então, a Mônica. E aí, continua o trânsito aí, ou tá, tô vendo que tem uns carros paradão aí, como é que tá o trânsito aí? O trânsito tá fluindo bem, viu, Neto? O Lucas vai mostrar de novo pra você, apesar de ser sexta-feira, né, ele tá fluindo, né? Armando Salles. Não tá tão louca de costume. Tá aí Armando Salles, então, ao vivo agora, 19 horas e 53 minutos, tá a Mônica ao vivo, direto da Armando Salles. Olha que bacana, gente, movimentação aí. Mônica, obrigado então, valeu pela entrada ao vivo aí, obrigado, viu? Sim, Neto, boa noite a todos. Boa noite, até mais.